Ovo Se hoje a turma de Vesquita, a nossa escola chegou Eu te provo, de novo, me apresento para a vida Se hoje a turma de Vesquita, meu salva vai te conquistar Minha bateria, faz seu corpo arrepiar E quando eu vou embora, a saudade vai ficar Minha comunidade, vergonha nessa paixão E na venida, bate com as coração Rocha turma de Vesquita, a nossa escola chegou Sou chatuba de vestida A nossa escola chegou De novo, de novo Me apresento para a vida Sou chatuba de vestida Meu samba vai te conquistar Minha patria Faz seu corpo arrepiar Embora eu vou embora A saudade vai ficar Minha comunidade Mergulha nessa paixão E na avenida bate forte o coração Sou chatuba de vestida A nossa escola chegou Suja turma de vestida A nossa escola chegou A nossa escola chegou A nossa escola chegou A nossa escola chegou Legenda por Sônia Ruberti